Fala aí galera, tudo beleza? Pessoal, seguinte ó Nesse aumento aqui que eu tô Tô até fazendo uma playlist aí pra vocês Nesse aumento de quarto aqui ó A gente vai romper essa viga aqui ó Uma viga de 90 por 20 É uma viga que tava sustentando aqui uma supergola Uma supergola antigamente E a par da laje Mas é uma viga que não tinha necessidade de ser feita Essa viga aqui ó, ela tem 90 Só que ela não tem nenhuma coluna aqui ó Pra sustentar Então o mundo de uma viga de 90 por 20 Sem nenhuma coluna aqui Agora a gente tá fazendo ó Duas colunas com ferro 3 oitavo Com sapato, quem tá seguindo aí tá vendo A par ali tem uma E aqui uma E agora a gente vai romper essa viga Aí que for colocar a laje aqui A gente vai fazer a viga invertida Da laje, da laje pra cima Invertida pra A viga vai aumentar o quarto aqui Vai jogar o beiral em balanço Mas quem tá seguindo aí ó Vai tá vendo o vídeo Eu vou tá fazendo o vídeo aqui pessoal Dessa viga, essa viga invertida Desse beiral em balanço Dessa laje eu vou tá fazendo a viga Então ó, hoje Sexta-feira A gente tá rompendo Tá rompendo a viga Tá eu e o O menino aqui, o sobrinho Nós estamos trabalhando Dando uma revezada aqui ó E vamos romper essa viga Hoje aí Hoje vai ser isso aí Beleza? Deixa eu dar uma 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 martelada aqui E aí E aí Esquecendo que nós Nós temos um escoramento aqui Olha só a vida Nós escoramos a primeira lá de tudinho Nós estamos usando escora metálica Tudo bem escoradinho Aí ó, certinho Aí depois essa escora vai ficar aí Até a viga invertida Que a gente vai fazer aqui Secar e vai ficar aí Um mês mais ou menos essa escora aí A gente vai fazer escorar aqui Mas quem está seguindo nós aí no canal Vai estar vendo certinho aí, beleza? Então tá aí pessoal, ó Hoje vai ser assim Hoje a gente vai estar revezando aqui Vai estar quebrando a sua viga Segunda-feira a gente já vai estar mexendo aqui E vai estar fazendo o vídeo aí Passando pra vocês, beleza? Então já deixa o like aí Se você não é inscrito Se inscreva no canal Siga lá no Instagram Peleguinho Constituições Beleza? Fica todo mundo com Deus aí Se cuida Todo mundo Se você não tem que fazer Não tem que fazer na rua Não vai, fica em casa Fica com Deus aí Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau